Música Governo foi prazo para a companhia Cira e o município de Ainaro que termina Cira no projeto e o fulano maio atinané Projeto construção com o carácter urgencia em município de Ainaro e o município de Ainaro O que é o projeto do Ministério das Obras Públicas? O que é o projeto do Ministério das Obras Públicas? O que é o projeto do Ministério das Obras Públicas? O que é o projeto do Ministério das Obras Públicas? O que é o projeto do Ministério das Obras Públicas? O que é o projeto do Ministério das Obras Públicas? O que é o projeto do Ministério das Obras Públicas? O projeto do Ministério das Obras Públicas? O que é o projeto do Ministério das Obras Públicas? O que é o projeto do Ministério das Obras Públicas?